5 sinais de que você, desculpa, fatalmente vai enriquecer. Se você tiver esses sinais presentes na tua vida, estiver acontecendo agora na tua vida, sinto muito, você vai. Mesmo que você não queira, você vai enriquecer. Quer descobrir quais são? Então antes de eu falar pra vocês quais são os 5 sinais das pessoas que fatalmente vão enriquecer, já dá um like se você gostou do tema do vídeo. Se ainda não me segue aqui, assina o canal e aqui embaixo tem uma sinetinha. Ativa ela, ativa ela pra que quando eu entro aqui trazendo novos vídeos pra vocês, o YouTube também te comunique, tá bom? Então vamos lá, quais são esses 5 sinais, 5 sinais de que fatalmente você vai enriquecer. 5 sinais de que você vai ser rico. Mesmo que você não queira, sinto muito te dizer, mas tá fadado a isso. Como é que eu olho esse vídeo, Aline? Em primeiro lugar, perceba se você tem esses sinais, se você tem a maioria deles, quanto mais você tiver, mais você vai poder então ter essa chance. E lá, Aline, se eu tiver poucos sinais, você pode usar o seu livre-arbítrio pra começar a ir atrás disso que eu vou falar e fazer a sua sorte também. Porque afinal de contas, você é o procrastinador, você é o dono do seu destino. E cabe a você pegar e arregaçar suas mangas e fazer isso, tá bom? Bora lá! Primeiro sinal de uma pessoa que vai ser rica. Número 1, ela não faz o mesmo que todo mundo que tá ao seu redor. Ela simplesmente não é um repeteco ambulante. Ela não é uma Maria, vai com as outras. Ela procura o seu próprio caminho. Ela segue a sua própria verdade. Ela entende que a verdade de um não é a mesma de outro e que então não vai ser igual a sua. Então ela vai atrás daquilo que ela tá sentindo. E aí ela não se importa em nenhum momento com o que os outros dizem, falem, deixem de falar dela. Ela não tá nem aí pra isso daí. Ela busca aquilo que ela esqueceu. Ela sabe que tem o melhor e o melhor tem algo que é totalmente característico dela e ela vai atrás. Ela acredita em si e na força que ela tem dentro dela. Ela é uma pessoa que é inabalável. Ela vai atrás e não sossega. Então essa é uma pessoa que não segue o caminho igual dos demais. Esse é o primeiro sinal. Se identificou com o primeiro sinal? Sim ou não? Coloca pra mim aqui. Número um? Sim. Número um? Não. Coloca pra mim que eu quero saber. Número dois. Qual é o segundo sinal de que você vai ser rico? As pessoas são focadas. Foco total. Ela sabe o que é prioridade. Ela sabe e não se deixa levar por barulhinhos de celular, de notificação. É extremamente produtiva. Ela é uma pessoa que por onde ela passa, ela vai dando lucro. Porque ela tem uma mentalidade lucrativa. É uma pessoa que, em cada situação que ela está vivendo, ela vê uma oportunidade. E essa oportunidade, ela faz acontecer porque ela está focada e percebe que isso aqui é um momento que está pedindo e eu vou dar foco porque isso aqui vai dar certo. Então, pelo fato de ela ser focada, ela não é distraída. Ela não acaba se perdendo em outros pontos, olhando outras coisas que não têm nada a ver com ela. É uma pessoa que simplesmente sabe que se ela estiver focando no caminho certo, isso vai trazer pra ela retornos absurdos. e quanto mais inteligente ela for, mais ela percebe que o esforço, às vezes, é menor porque ele é certeiro, não distraído, acaba trazendo muito mais benefícios pra todo mundo que está junto dela. E aí? Você é uma pessoa focada? Você se acha uma pessoa focada? Coloca pra mim aqui embaixo aí. Número 2. Sim ou não? Que aí depois eu vou ler aqui embaixo. Terceiro sinal de que você vai ser rico. Terceiro sinal é desacomodação. Sim. Uma pessoa que é desacomodada, ixi, essa pessoa, sim, ela vai ser rica. Por quê? Porque ela sempre está buscando por novidades, ela sempre está estudando, ela sempre está fazendo cursos, ela sempre está com um livro que ela está lendo, ela sempre está buscando lapidar as habilidades que ela já tem pra ir além, ela não se acomoda, eu sou boa nisso, eu não preciso mais me melhorar. Ela sabe que isso é uma armadilha. E aquilo que ela tem como uma lacuna, ela vai atrás disso e realmente deslancha, porque ela consegue transformar o limão nem numa limonada, mas numa laranjada, porque ela é alquimista, ela transforma o que ela tem de bom em melhor ainda, e aquilo que está mais ou menos, ela deixa muito bom, ela se reinventa, ela se supera, ela está o tempo todo indo atrás. Então ela está buscando por tendências, ela não fica parada, ela não fica esperando as coisas caírem no colo. E aí? Esse terceiro sinal está presente na tua vida? Coloca o link aqui embaixo, número 3, sim ou não? Ai, 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 Estela. Ai, 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 faltam mais dois sinais, hein gente? Mais dois sinais. Quarto sinal das pessoas que vão ser ricas. Qual é, Aline? Ela sabe que ela precisa de mentores. Simplesmente ela sabe que ela precisa de alguém que olhe de fora para a vida dela, que ela procure em outras pessoas fontes de inspiração. Aliás, qual é a tua fonte de inspiração? Em quem você se inspira? Coloca para mim aqui embaixo quem são as suas fontes de inspiração. Vou adorar saber, hein, quem são as pessoas que te inspiram. Porque esse sinal é um sinal muito poderoso. É um sinal de humildade de reconhecer que se eu ficar sempre na mesma, eu não vou crescer, eu não vou dar o próximo passo. E é humildade porque aceita a visão do outro que aponta às vezes o que não está legal, que você às vezes fica meio às vezes assim, mas no caso de uma pessoa que vai enriquecer, ela não tem esse mimimi com ela. Ela não tem essa questão de simplesmente ficar lá chorando, ah, não gosto de mim, ah, eu me matei fazendo isso, eu dormi uma hora essa noite. Não interessa, essa pessoa não interessa isso. Entenderam? Então essa pessoa sabe que ela precisa de mentores e ela busca pessoas então que são literalmente o sinônimo de sucesso para elas. Cada um tem o seu. Qual é o teu sinônimo de sucesso? E quem representa isso? Quem são as pessoas que já chegaram aonde você quer chegar? Elas participam então em grupos de masterminds, de mentes de alta performance, que por exemplo é o grupo que eu participo, que estão pessoas que às vezes estão muito acima dela de propósito, porque ela sabe que se ela estiver sentada na mesa numa mesa com pessoas e nessa mesa de pessoas ela for mais a pessoa mais próspera e abundante, ela está errada. Tem que ser o contrário. O que as pessoas multitrilionárias estão fazendo que eu não sei o que elas estão fazendo? Deixa eu aprender com elas. Então essa postura é uma das posturas mais fortes que se torna um poderoso sinal de que você vai enriquecer. E aí? Quarto sinal. Sim ou não? Ai, 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 ai. Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber. E o quinto sinal, Aline? O quinto sinal é um dos sinais que quem vai chegar a enriquecer não tem como não ter. É um sinal assim, muito, muito forte. É uma sina, eu diria. Fatalmente você vai chegar lá. Qual é esse sinal? É você ter metas claras. Você saber o que que você quer pra você por data, um prazo pra você e correr atrás. Fazer o que for preciso. Se tiver que virar noite, se tiver que, sem faltar festas, não aparecer mais em foto nenhuma da família, não aparecer. Enquanto tá todo mundo pra balada, tá lá estudando, tá lá estudando. o que é que você precisa fazer pra chegar onde você quer. E coloca pra mim qual é a meta. Estabeleça uma meta. Se você não tem, vamos estabelecer essa meta juntos aqui? Qual é a meta que você quer ter? Pode ser vida profissional, pode ser vida financeira, pode ser vida nos relacionamentos, tanto faz, não importa. Coloca pra mim aqui embaixo a tua meta por escrito. Porque o escrever já é uma manifestação. E quando você escreve, você já tá expondo, já mandando um recado pro universo que você quer chegar lá. E o universo vai começar literalmente a trazer sinais pra você. Sinais e você vai ter que fazer escolhas. Escolhas que não são simples. Escolhas que normalmente são bastante difíceis até. Escolhas de deixar pra trás grupos de amigos. escolhas de deixar então as festas de aniversário. Tudo pra que haja uma recompensa no seu futuro. E quanto mais você dedicar, mais você tiver com esses sinais presentes, mais isso vai ser antecipado e acelerado. E aí? Esse quinto sinal tá presente na tua vida? Coloca pra mim aqui embaixo o número 5, sim ou não. E aí? Desses 5 sinais, quantos deles estão presentes na tua vida? Quantos deles? Coloca pra mim aqui embaixo. O bacana é que nossa, Aline, eu vi que desses 5 eu só tenho 1. Aí faz um beijo, fica chateado, mas calma, você pode agora com esse vídeo pega, volta, assiste, anota de novo cada um desses sinais e traz eles pra tua vida, traz eles pras tuas rotinas, pro teu dia a dia. Veja se você tem metas claras, o que que você precisa fazer pra você cada vez mais ir atrás de um mentor. Você pode fazer esses movimentos a partir da tua vontade e tornar isso que no início seja meio forçado, um verdadeiro hábito, algo natural pra você de tanto você treinar, fazer, fazer e fazer até que se torna algo corriqueiro e aí esses sinais se tornam normais pra você e as consequências uma delas aqui é ser rico também. Já pensou? Então vamos lá! Então procura o teu diferencial, procura ser mais focado, procura desacomodar, procura os mentores e vá atrás de metas claras daquilo que precisa ser feito. A partir desse momento quais escolhas que você precisa fazer. Então faça suas escolhas e observa se essas escolhas estão te aproximando ou te afastando daquilo que você deseja pra você. O que precisa ser feito? O que precisa ser deixado de ser feito? Anota e implementa. Duvido que a sua vida não vai mudar. Faz e depois me dá o retorno. Coloca pra mim aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um beijo enorme no seu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri